Olá, olá! Eu acho que tem alguém do outro lado, é verdade? É, é, é... Muito bem, meu anjo lindo. E estou a falar com quem? A Olga. A Olga. Muito bem, minha querida Olga. E o que é que se passa consigo? Diga-me lá. Então, eu sou gestora de uma empresa de calçado. Sim. E neste caso, pronto, o negócio está com quebra, derivado a esta situação toda, não é? Sim, senhora. E eu gostava de saber se devo apostar ou mudar de rádio. Muito bem. Então trabalha numa empresa de calçado. Sim. Pronto. E quer saber, portanto, as coisinhas estão complicadas, é isso? Sim. Pronto, então vamos ver. Então vamos fazer assim, Olga, vamos ver as cartinhas para si, vamos ver o que é que vamos ter aqui. Vamos lá ver então. Vamos aqui baralhar bem. Bora lá, então. Vamos lá ver se vai continuar no trabalho, não é? Ou se vai mudar de emprego. Vamos ver então. Mas eu vou fazer assim, vou-lhe ver mais, vou ser mais abrangente, está bem? Vou ver na saúde, no amor, no dinheiro, está bem? No trabalho e na conclusão disto tudo vou pôr um anjinho. Concorda? Concordo. Muito bem. Então, meu anjinho, espera. Portanto, aqui assim, no amor, no amor, você tem algum problema assim nos amores? O que é que se passa consigo? As coisinhas, quero mudar, o que é que se passa aqui? Parece que as coisas não estão lá muito bem. Parece que as coisas não estão lá muito bem, é verdade? É, aqui eu não tenho ninguém. Olha, então vai encontrar. Está aqui uma pessoa, sei-lhe uma carta muito, muito boa. Portanto, você vai conhecer uma pessoa boa e, portanto, vai encontrar aquilo que você quer. Não tem ninguém, mas vai ter. Está bem? Está, está bom. Muito bem. Então, vamos lá ver. Aqui assim, portanto, o trabalho fica para o fim. E agora vamos ver aqui nos dinheirinhos. Nos dinheirinhos também vai entrar dinheiro. Portanto, as coisinhas vão correr melhor do que você pensa. Vão, vai entrar dinheiro. Nós temos aqui assim o nove dores, que é uma carta muito, muito boa. E agora, na conclusão disto tudo, se é que você vai, então, se você vai arranjar trabalho ou não vai. Nós temos aqui a justiça, portanto, você vai arranjar trabalho. Você vai arranjar trabalho, mas você vai mudar. Está aqui. Está o sofrimento, vai mudar. Portanto, o sofrimento porque você agora está a sofrer, as coisas não estão a correr bem, você está preocupada. Está tudo parado, não é? Está tudo parado, mas é assim, meu anjo lindo. Mas vai, portanto, temos aqui uma carta de dinheiros, você vai arranjar outro emprego e vai correr bem. E agora temos a conclusão disto tudo, que é com o anjinho, que diz para você ter confiança em si. Se eu lhe o anjo da confiança, da determinação, portanto, acredita em si, que na conclusão disto tudo, quer dizer o seguinte, com confiança, com determinação, a sua vida vai mudar para melhor. Você vai arranjar um companheiro, portanto, vai se sentir acompanhada, que é aquilo que você quer, e vai arranjar, vai ter mais dinheiro e vai mudar trabalho. É a conclusão disto, está bem? Um beijinho muito grande, Olga, um beijinho muito, muito grande. Obrigada. Gostei muito de falar consigo. Um beijinho muito grande. Olá, olá. Eu acho que tem um anjinho do outro lado, é verdade ou não é? Alô? Olá. Olá. Estou-te a falar com quem? Com a Rita. Rita, que nome tão lindo. Você está, porque eu tenho uma menina no teleponto, que é muito linda, que se chama Rita. Hoje, por acaso, não está cá, mas tenho saudades dela, quero que ela venha. Eu gosto muito dela. Diga lá, minha Ritinha, tu o que é que queres saber? A sua amiga Maria Helena. É, sim, Maria Helena, eu tenho 35 anos. Sim. E sou freelancer na área de design. Sim. E dada esta situação atual, a nível mundial, estou com muito poucos trabalhos, e eu queria saber se essa situação ia melhorar. Portanto, queres saber se vai ter mais trabalho na sua área, não é? Vamos ver. Então, vamos ver o que é que as cartinhas dizem para a nossa Ritinha. Vamos lá ver o que é que as cartinhas dizem. Está aqui preocupada com dinheirinhos, pois está, pois está. Pois está preocupada, não está a entrar dinheirinhos. Está a trabalhar agora a partir de casa em teletrabalho? Como é que está? Sim, sim, sim. Só que há pouca coisa. Está bem, então vamos ver. Vamos lá ver o que é que vai dar aqui. Vamos lá ver então. Então, vamos ver. Então vamos ver. Portanto, é de trabalho, não é? Nós temos aqui de trabalho. Saúde, amor e dinheiros. É de trabalho. Vamos para aqui, pois a conclusão diz tudo. Olha, então eu vou-lhe começar por dizer que você está muito preocupada com dinheiros. Aqui a sua saúde está a se sentir. Você não é porque está tão preocupada com dinheiros que você vai arranjar dinheiro. Está bem? Você tem que se focar nas soluções, porque a sua saúde está a se sentir. Você está a ficar muito estressada e até nem se foca nas soluções, porque está só Ah, preciso-me ir para isto, preciso para aquilo. É verdade ou não é? É verdade. Diga lá, Ritinha. É verdade. Pronto, então eu tenho que tirar o foco daí, está bem? Pronto. Agora, vamos então. E para os amores, para os amores você também anda desapontada, porque eu vejo aqui que está desapontada. É verdade que anda com o desapontamento com o seu rei? É verdade. As coisas não estão correndo bem? É verdade. É tentar não pensar nisso. Pronto, mas as coisas, mas quero lhe dizer que você vai acertar, está bem? Aqui com o seu rei, se as coisas não correm bem, agora vai acertar, porque temos aqui copas em cima do rei, portanto isso não o preocupa. Eu acho que a grande preocupação é com os dinheiros. E agora vamos então ao trabalho, que é a conclusão disto tudo, que foi você que perguntou, não é? Sim. No trabalho, meu anjo lindo, pense bem, você focando-se nas soluções, isto é o que o Tarun está a indicar, são indicações que você pode seguir ou não, você é que escolhe. Portanto, diz-lhe assim, você focar-se nas soluções porque vai entrar dinheiro, você tem energia, você tem ideias, você é uma pessoa maravilhosa e você vai entrar dinheiro, vai entrar trabalho através de outras alternativas que você faz também, está a compreender? Você é uma pessoa muito criativa, foque-se nisso porque você vai arranjar soluções onde vai entrar dinheiro e vai entrar mais dinheiro do que você pensa, nós temos aqui um 6 de ouros, está bem minha querida? E agora, na conclusão disto tudo, olha, tem aqui o anjinho na conclusão disto tudo, nós temos aqui um anjinho que nos diz, que nos fala da lei da atração, ou seja, você vai receber aquilo que você emana, se você começar a focar na resolução, você vai ter uma solução muito boa, uma resolução muito boa para a sua vida, é isto que o anjinho diz, lei da atração, assim como tu pensares, assim como tu sentires, assim vais receber, está bem querida? Ok, obrigada. Vá, beijinho, beijinho, beijinho linda, beijinho, beijinho. Vamos lá então ver agora aqui uma perguntinha, é sobre a família e temos aqui a Isabel, a Isabel enviou-me uma mensagem através do Facebook, que é marialena.dequilíbrio, portanto podem mandar para aqui também as vossas perguntas e ela tem um problema com a sogra, portanto está em casa e toca, está em casa ela, portanto na quarentena ela, o marido e a sogra, aquilo é um coquetel explosivo. E então ela, coitada toda, chateada e toda com as zangas, que já pensou até em separar-se do marido. Mas ó querida, é assim, tanta gente pensou em separar-se nesta quarentena, as pessoas ficaram cansadas de estar ali umas com as outras, mas isto passa, não senhora? Vamos lá ver então, estão casadas há 4 anos e ela, coitada, está desesperada, quer ver se agora, que ela está, portanto está a trabalhar, desse aqui que já começou a trabalhar, ela e o marido já começou a trabalhar, agora que eles estão fora de casa e que a sogra fique em casa sozinha, se isto vai melhorar, vamos ver então, minha querida Isabel, se as coisas vão melhorar com o seu marido, com a sua sogra e na família, vamos ver, portanto é na família, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que isto dá, vamos ver aqui, então vamos tirar as cartinhas, vamos lá, então vamos, vamos tirar aqui, vamos ver o que é que isto dá, para ver se a gente vai resolver aqui, se o Sotaro ajuda a resolver aqui a situação da nossa querida Isabel, vamos lá ver, ih, muita energia, muita discussão, credo, vamos lá ver, ah, para o futuro está bom, pronto, vamos lá ver, vamos ver, muito bem, muito bem, e agora vamos tirar um anjinho para a conclusão disto tudo, vamos tirar um anjinho aqui para a conclusão disto tudo, vamos lá então ver, aqui que anjinho é que vamos tirar aqui para a nossa querida Isabel, para ter uma ajudinha, vamos lá então, muito bem, então nós temos aqui, realmente foi muito tempo, temos aqui tempo, a carta de tempo, foi muito tempo, muita energia, muita, e depois muito aqui as espadas, muita discussão, e depois aqui assim a vontade da Isabel, olha, vou deitar, vou deixar isto tudo a torre, eu vou-me embora, vou deitar isto tudo a baixo, é torre, não é? Vou deitar isto tudo a baixo, vou-me embora, vou-me embora, já não aguento mais isto. Pronto, mas é assim meu anjinho, agora vou-lhe ler o futuro e depois vou para a conclusão disto tudo, é assim, você também aprendeu coisas novas, não é? Na relação, consigo, com os outros, portanto é um mundo novo, temos aqui o sol na sua vida, temos aqui o mundo e temos aqui a roda da sorte, portanto é assim, as coisas no seu futuro vão correr muito melhor, portanto não fique preocupada, não se vai separar nada, não senhora, temos aqui a roda da sorte, temos aqui o mundo, portanto no futuro vai correr tudo muito melhor. E agora vamos então à conclusão disto tudo, olha, a sua sogra fica em casa, fica mais calma, até lhe dá jeito, a mulher quando você chega à casa, ela já fez as coisas, já arrumou lá em casa, está tudo melhor, depois nós temos aqui uma pessoa que você vai, vai, vem e é entradas e saídas de casa e temos aqui a justiça, portanto não senhora, não se vai separar, as coisas vão melhorar e agora temos aqui assim, a conclusão disto tudo, diz que você vai ser recompensada, vai-se tudo acalmar, eu vejo que a sua sogra mora convosco, não há outra solução, portanto ela mora mesmo convosco, foi uma pessoa que ficou viúva, provavelmente, portanto as coisas vão acalmar e você vai se sentir compensada, portanto isto é assim, a justiça tarda mas não falha e ela não é má pessoa, está bem? Um beijinho muito grande, não senhora, não se vai separar e vai correr tudo bem, na conclusão disto tudo vai correr tudo bem com este anjinho maravilhoso da recompensa, um beijinho muito grande. Olá meu anjo, obrigada por assistir o vídeo até ao fim, faça gosto e partilhe, quanto mais partilhar, mais hipóteses, tenho de fazer uma consulta comigo.